Gratidão Faz quem mandou O meu coração gostar assim Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar E eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar Com a ironia da vida Fantasia e nada mais Perturbada e perdida Sem um pouquinho de paz Quando vem a solidão Para e bate o meu peito Eu te juro que é verdade Que esse amor não tem mais jeito E quantas Quantas for sem ter Menos de um mês Eu não aguento mais Bebeu e brigou E até no xadrez foi parar Paguei a minha dor do amor Você foi procurar Gratidão Faz a ingratidão Faz quem mandou O meu coração gostar assim Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar Eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar Com a ironia da vida Fantasia e nada mais Ferturbada e perdida Sem um pouquinho de paz Quando vem a solidão Para e bate o meu peito Eu te juro que é verdade Que esse amor não tem mais jeito Fui quanto a quantas Você fez Menos de um mês Eu não aguento mais Bebeu e brigou E até no xadrez foi parar Paguei a minha dor do amor Você foi procurar Gratidão Gratidão Faz quem mandou O meu coração gostar assim Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar Eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar Eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar Eu não sei Não sei o que será O que será o meu fim Sem a pena de mim Vou viver ao teu jarar Não sei o que será Obrigado.